Boa noite, bom ano, eu sou Manoela Moraguedes e este é o Jornal Nacional. Os portugueses vão deixar de beneficiar da compartilhação do Estado em muitos medicamentos até aqui de grande utilização. O Ministério da Saúde chegou à conclusão que, afinal, esses remédios não são eficazes no combate às doenças. Falta saber porque é que foram aprovados e agora não são retirados do mercado. O que é certo é que nos próximos dias a indústria farmacêutica vai receber cartas a avisar quais são os primeiros 300 medicamentos que vão perder a vinheta que dá direito a descontos nas farmácias.